Fridense, bora dançar Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem de igual Cê tá caliente, que tá caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Cê tá caliente, que tá caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem de igual Sendo caliente, que tô caliente Passou de um jeitinho que sempre te surpreende Vai sendo caliês, ficou caliês Notificação na tela do meu celular É aquele contatinho Mal intencionada, já sei o que vai rolar É hoje que vai ter, eu já vou ligar Oi bebê, e aí como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de refusar Eu tô passando na sua casa, só pra te buscar Vamos dar uma fugidinha e ver onde isso vai dar, vai Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente entende, vai Senta caliente, fica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende, vai Senta caliente, fica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que fazer Senta caliente, fica caliente Passou de um jeitinho que sempre te surpreende, vai Senta caliente, fica caliente Passou de um jeitinho que sempre te surpreende, vai E meu cocô Faz barulho, aê turma Emicidane no rolê aleatório, senhoras e senhores